Good morning droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso morning drops de hoje. E a contraponto do morning drops de ontem, que foi long term, então hoje eu trago para vocês a expressão short term. Short term significa curto prazo, né? Curto prazo. E quando a gente fala de curto prazo, não sei se para vocês vem a sua memória, mas a memória de curto prazo da Dory, do Procurando Nemo. Ai, gente! Aliás, eu não achei nenhuma música que falasse sobre short term na internet, mas a Dory está lá, short term memory, tá? Se vocês quiserem ouvir alguma coisa sobre short term memory, a Dory está lá para ajudar vocês. Aliás, tem muitas coisas sobre short term memory, que é memória de curto prazo, né? Que ela tem um problema na memória de curto prazo, para quem não sabe, né? Quem não assistiu procurando Nemo ou procurando Dory, né? Ela tem um problema de memória de curto prazo. Então, é short term memory problem. Aí, tô com muita garganta. Vamos aos exemplos. This can be an effective short term solution. Essa pode ser uma solução efetiva a curto prazo. I don't mean short term, but something permanent. Eu não quero dizer a curto prazo, mas algo permanente. Cheap and cheerful, just for the short term. Barato e divertido, só a curto prazo. We don't only have to think short term. Nós não temos apenas que pensar a curto prazo, beleza? Então, como eu disse, não tem música hoje, mas vou ficando por aqui e volto com vocês no nosso Evening Drops. Um abraço! Um abraço!